Salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja e antes da loja atualizar já queria pedir metralho like aí muita gente tá assistindo o vídeo acaba esquecendo rapaziada eu tô aqui para lembrar vocês deixa o like aí comenta aí se você deixou like e é isso aí rapaziada se for comprar alguma coisa da loja usa a tag faísca que vai dar aquele apoio maroto para o canal loja atualizada com sucesso opa deu uma bugadinha aqui será que vem skin nova veio aqui a skin do Marius para loja rapaziada skin baratinha aí 800 V-Bucks ele tem dois deixa eu ver dois estilos né tem ele no estilo branco também da hora demais temos aqui bombardeira sombria bombardeira vindo para loja por 1.200 V-Bucks aqui a trovejareta é a picareta dela por 1.200 tá aí a batida para vocês símbolo sombrio asa delta padrão só que tem um efeito cubo aí né cubo Kevin por 500 V-Bucks veio também pacotão do pena pavorosa pacotão por 2.300 com picareta embutida e um asa delta muito louco aí o asa delta dele por 2.300 a skin dele separada por 1.500 tá aí o pena pavorosa aqui nós temos a garra é asas navalhas por 800 V-Bucks e o asa delta dele do corvo lastimoso por 1.200 essa loja em destaque continuidade mais um pacotão pacotão leote vindo para loja é o a skin do cão de combate e a skin da guerreira da colina pacotão da hora e vem uma picareta também que a presa de prata e um asa delta e signa é da tempestade asa delta bem padrãozinho esse pacotão é da temporada 3 as outras skin pelo menos né a skin do cão do combate só a skin dele é 2.000 V-Bucks por ser lendária já a guerreira da colina 1500 picareta 800 V-Bucks e aí a batida é tem eu acho que ela é feita de prata já na loja diária nós temos aqui pônei de diamante ele tava na loja diária ontem continuou hoje tá trolando em apt games provavelmente vai continuar mais um dia o pônei de diamante nós temos navegador bruto e skin barata e 800 V-Bucks mais uma de 800 calibrado choradeira nossa esse gesto é muito bom para usar numa partida gingado eletrizante por 500 V-Bucks suado o nosso tá calor mesmo vamos embora daí é o pro play que não conseguiu fazer o triple edit mas é isso aí rapaziada que nós temos mais um pacotão aqui ataque da em sombra tá na loja aí muito top arquetipo tem skin do artilheiro e a skin do equipe mete o robozão aí nossa esse pacotão por 2.800 da hora de mais as skin o a skin do equipe mete aí por 1.500 picareta dele 800 artilheiro por 1.500 arquetipo por 1.500 e a picareta do arquetipo aí muito top essa picareta clean demais ó muito 500 V-Bucks ok continua o fashion week na loja e o gesto aí da série ícones todos continuam também as skin aqui essas skin aqui não tava não né solta o som a ela veio ela tava assim não sei ah ela tava aqui no pacotão da festa né que também já tá aposentando na loja pacotão por dinheiro nada mudou em destaque aqui no top nós temos a bombardeira sombrico acho muito top nós temos choradeira eu acho esse gesto da hora mas eu quero saber de vocês rapaziada uma nota de 0 a 10 comenta aí se curtiu o vídeo deixa o like vamos bater uma média de 300 likes quem ficou até o final aí comenta bombardeira que eu vou saber que vocês assistiram até o final beleza muito obrigado a fazer um presente cada um de vocês falou valeu e fui